Música Muita informação e entretenimento, como eu tinha falado entretenimento Primeiro eu vou mostrar para os meninos, os meninos vão ficar babando em casa Porque tem a Aline, oi Aline Olá, boa noite, prazer imenso estar aqui pertinho de vocês Vixe Maria, que mulher linda E para as meninas, o cara é ele né, o cara da música do Roberto É ou não é? Bom demais, bom demais, sai de volta Raí e Aline, banda saia rodada e agora vão agitar o carnaval de Camaragibe Saia elétrica gente, saia elétrica Se essa turma fazendo São João já é uma coisa, imagine como faz isso no carnaval São oito CDs, quatro DVDs, um trabalho super bem, um trabalho que na verdade se embasa muito bem É sucesso, Nordeste conhece e aprova Primeiramente eu vou perguntar a vocês, o que é que vocês vão trazer hoje especificamente para a minha cidade, para a minha terrinha Camaragibe Fala para mim Raí Olha, na verdade a galera não perde por esperar, a gente tem uma novidade que é o projeto elétrico Tanto em cima do trigo, como em cima do palco E a galera com certeza vai curtir, a gente já vem fazendo essa micareta bem gostosa de carnaval Espero que hoje não seja diferente aqui em Camaragibe Aline, com relação a você, você é nova na banda já, né? Tiveram outras caras, outras meninas, inclusive você é linda, não posso deixar de frisar isso trilhões de vezes Mas como é que é estar entrando na banda, a Camaragibe na verdade vai ter hoje acesso a isso, né? A essa nova formação Como é que está sendo recebida, que na verdade pode ter algum tempo, mas para a Camaragibe essa formação é nova para estar vendo Não, é verdade, né? Na banda eu já estou há um ano, para a Camaragibe eu sou nova Então para mim é uma satisfação imensa, né? Para mim é uma alegria enorme eu estar podendo mostrar o meu trabalho aqui Ao lado desse grande cantor que é o Raí Nessa grande banda que é a saia rodada, então para mim é uma satisfação imensa mesmo O povo de Camaragibe pode esperar o que hoje da saia elétrica? Se a saia, todo mundo já quer ver o que tem embaixo Agora é elétrica, minha gente É um processo, o que as pessoas podem esperar hoje? É, eletricidade pura Na verdade, o projeto elétrico é um ritmo que não deixa ninguém parado Então eu acho que a galera pode esperar o seguinte Procurar não ficar parado Quando começar a batida do nosso pedal A eletricidade pura da nossa banda, a galera vai sentir Acho que todo mundo vai se mexer Até que ele é um dança-dança Vai ser rochedo Algum projeto novo, a banda já tem algum projeto, já está trabalhando um novo CD Inclusive eu fiquei sabendo, vocês já estão pensando num novo CD Me explica melhor sobre isso A gente sempre está fazendo CDs promocionais, sempre a gente está com Novidade para a galera, para a gente estar passando No Twitter, para a gente estar dando nos shows, vendendo Mas é sempre isso Claro, com certeza, após o carnaval A gente vai estar com um projeto novo para o forró Porque está chegando São João, muita novidade Muita música nova, muitas coisas mesmo Então podem aguardar e ficarem ligadinhos Porque vai ter sim, com certeza O que é que não pode faltar No Saia de Música Claro que vocês tiveram várias fases Desde a Corrinha que eu acompanho vocês Até agora, o que é que hoje No repertório de hoje não pode faltar Na verdade eu acho que as músicas de São João Dara A gente canta a música do carnaval, a música que vem rolando A gente canta até frevo para a galera também Mas tem músicas da banda Como Na Frente do Cabaré Vizinha Gostosa Até mesmo a Coelhinha Na Frente do Cabaré Eu vou parar meu carro na frente do Cabaré Tudo isso tem que rolar Tem que rolar E na sua parte do repertório O que é que não pode faltar Que os meninos ficam babando Na verdade, a minha parte A gente vai fazer o axé tradicional Pesado E também não esquecendo A gente vai ter a atualidade As pisadinhas Não que o axé não seja atual Mas as pisadinhas também vai estar Então vai estar tudo eletrizado Realmente Então quem tiver lá embaixo Além de estar eletrizado Vai também dar uma pisadinha Ah vai, com certeza Não pode faltar a saia elétrica Mas a gente tem que fazer O que o pessoal também gosta Porque o pessoal adora pisadinha Isso aí, ok Gente, muito obrigado pra vocês Vocês são uma simpatinha E eu queria que vocês dois Acabassem juntos Dando uma palhinha Pro público da Apecultura Que acompanha vocês Todo canto E com certeza na internet Não pode deixar de faltar Uma música que vocês dois Possam dar uma palhinha conjunta Qual seria essa? Obrigado, Júlio Uau, Apecultura é isso Entretenimento, música E muitas, muitas surpresas No Carnaval 2013 De Camaragibe Aquele abraço E segura bem Só vamos ser brasileiro Só vamos ser brasileiro Tchau, tchau. 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 Ela quer ver, ela quer ver, ela quer ver. Ela quer ver, ela quer ver. Ela quer ver, ela quer ver, ela quer ver. 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 Ela quer ver, ela quer ver.